. 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 Ó, Major! . . . . . . e o figurante já entrou no carro e vamos continuar a viagem. . . . . . entrou! Valeu, galera! . . . . . . . . cyclame nascido, marcha show de bola, natureza cultura local ilha das flores, sergipe é bonito aqui galera? muito lindo mano olha aí os principais é os passagem olha aí os passas bicho que canal doido olha aí olha aí o canal doido da porra cara e a estrutura lá a fazenda fazendona não tem água, tem riqueza valeu galera, fui